A diferença é que na terra batida a bola salta mais. Não é tão rápida, os efeitos do topspin, a bola salta mais, ganha mais velocidade. Enquanto no piso rápido não ganha tanto, a bola não salta tanto, então a minha reacção tem de ser mais rápida, tenho de jogar mais perto da linha, tentar ser o mais agressivo possível, porque no piso rápido é mais difícil de defender, digamos, do que na terra batida.